Tento saber como é que vai ser, se posso viver sem ti Tento fugir mas eu só penso na hora em que estás aqui Tu nunca vens e quando apareces, vejas que não há nada Deixas-me só sempre a pensar que chegamos ao fim da estrada Pode parecer que sou livre mas eu estou preso a ti Às vezes disfarço e não consigo e eu só penso na hora em que estás aqui Ligas para mim e eu vou até aí, depois dizes que não posso Prometo que não te quero ver mais, até que tu não me largues Não vejo ninguém por aí, deixo passar as horas Chamo-te nomes, grito contigo e tu dizes que me adoras Pode parecer que sou livre mas eu estou preso a ti Às vezes disfarço e não consigo e eu só penso na hora em que estás aqui Tento manter a calma às vezes parece que não te ligo Pode parecer até que te esqueço mas só quero estar contigo Tento dizer adeus e tu deixas sempre uma porta aberta Tento esconder fundo para a noite acordo, acordo de uma direta Pode parecer que sou livre mas eu estou preso a ti Às vezes disfarço e não consigo e eu só penso na hora em que estás aqui Não háибо comer que estás ali Não há muito mais... Não há muito mais... Não há muito mais... Pode parecer que eu sou livre Mas Deus tu erra a ti Às vezes me espaço e não consigo Eu sou ofendor Na hora em que estás Aqui A hora em que estás